A boca está com a família transformada Eu sei que eu é quem não posso vacilar Esse é o sistema, a ilusão com a maioria A pessoa tem tudo que passa Um pouquinho para casa e sua vida vazia Chama na responsa, não vai ser braga Chega na frente, não chega na afa Se não me respeita, tem que ter ideia para tocar Vou parar de falar, mas aqui não há uma caga A boca estrala, que a foca e leva a formada Se não ele acaba, você faz uma inteira também A outra ele é pesada Olha esse martinho ali, você vai falar Eu sabia que é O rumor que é a base É o groove, a marca é o groove 7 O nome do bagulho O que é o groove O groove O groove Ele vai para trás também